Essa aqui é um grande clássico e todo mundo vai cantar junto com a gente pra ficar bonito. Vamos cantar assim, ó. Assim, ó. Viste de lado, este baixo assalto é da cabeça Enfrente o mar, que agiu assim Será vital para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Deus nasceu o tempo no mar assim Ele te queima, que foi do limão Vamos juntos! Pra que se lamentar Nem feliz Se a sua vida se for Enfrente o mar Vamos por a força e a dor E assim Isso não virá Quem sabe canta? Tem que lutar, tem que lutar Não se abate Só sem treinar A gente merece Não me soltando nem me lembro Não vou picar no dia Não vou picar no dia Não vou picar no dia Se ela é pra viver É que... Viste de lado, esse baixo assalto é da cabeça Em frente o mar, que agiu assim Será vital para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já soubeu pra o Brasil E deixa eu crer, mas foi o meu irmão Pra que esse lado é mais Se essa sobrinha Hoje eu corro Esse ano em janto Com toda a força de amor Mas sem dúvida Isso não virá Vamos juntos! Tem que lutar, tem que lutar Não se abater Só se entregar A gente merece Não estou pra me impedir Vamos evitar que eu não sei Mas tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar Um prazer Não se abar Tá um restaurante Nem me perdendo Todo dinálogo Como é você É pra te ver Tá feliz Você é pra te ver Você é pra te ver Você é pra te ver Amém.